Bom dia, então, à nossa senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. Bom dia, minha saudação a todos os demais membros da mesa, aos senhores e senhoras convidados, aos movimentos sociais, pessoas atingidas do motivo dessa audiência pública em relação à empresa Vale. A participação da Conferência Nacional dos Bichos do Brasil nessa audiência pública é uma clara manifestação de repúdio e indignação a qualquer tentativa de monitorar ilegalmente movimentos sociais por meio da insidiosa prática de espionagem que, segundo depoimento do ex-funcionário da empresa aqui presente, e essa denúncia ao Ministério Público Federal, seria um expediente utilizado pela empresa Vale. Isso foi certificado pela imprensa e testemunhado por agentes pastorais e lideranças populares. Essa audiência pública, por felicidade histórica, acontece no contexto das comemorações dos 25 anos da promulgação da Constituição Federal, marco de uma nova ordem democrática no Brasil. importante salientar que superamos, apesar de inúmeras limitações, o período autoritário responsável por perseguir, calunhar, torturar, censurar e cercear a liberdade de organizações sociais e de imprensa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, naquele período da ditadura, em nosso país, bem como mundialmente, ficou conhecida como a voz daqueles que não tinham voz. Talvez a única instituição com autoridade fora dos ditames do regime ditatorial, com capacidade para denunciar no Brasil e internacionalmente as barbaridades que aconteciam nos porões, da ditadura. A história da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é de solicitude, com as alegrias e as tristezas, da sociedade brasileira na sua incansável busca por construir uma sociedade melhor. Com a volta do Estado Democrático firmada na Constituição Cidadã, temos nos dedicado, enquanto CNBB, a estimular pastorais e organismos vinculados a interagirem com as forças vivas da sociedade brasileira e com as diferentes esferas do poder público, a fim de que essas promovam políticas voltadas para as comunidades e regiões mais carentes e secularmente excluídas dos benefícios criados pelo chamado crescimento econômico. Muitos passos foram dados neste período para fazer do Brasil uma nação justa, solidária, primada no respeito aos direitos humanos, entre eles a inviolabilidade da vida íntima das pessoas e o reconhecimento dos movimentos sociais como agentes promotores de direitos e imprescindíveis para trazer à cena pública causas nem sempre presentes nas agendas de certos governantes e de grandes grupos econômicos. Entre muitas ações que nossas comunidades pastorais e organismos eclesiais desenvolvem, ressalto neste momento o belo trabalho desenvolvido pelo Comitê em Defesa das Populações Atingidas pela Mineração, do qual nós, CNBB, fazemos parte e integramos. Em que, pese a CNBB reconhecer a importância da atividade mineradora e a sua regulamentação, manifestamos nossas preocupações com relação à nova lei que está sendo proposta, pois entendemos como imperioso que se promova um amplo debate com a sociedade e as populações a serem impactadas pelas atividades mineradoras. A ausência do debate público, percebido até o momento, impede à população de conhecer e opinar sobre assuntos de grande relevância social e ambiental, que têm efeitos diretos em sua vida. Destaque, destaco, neste momento, aliás, eu frisei isso numa outra audiência pública na Câmara, sobre a questão da mineração, que nós entendemos que debate ou audiência, audiência vem do latim audire, é ouvir. E a gente não pode simplesmente ir com uma audiência, levar uma proposta, deixar todo mundo falar, mas depois seguir como se nada tivesse acontecido. E muitas das audiências públicas que têm acontecido ultimamente mais ou menos são ou uma empresa ou o governo vai até uma determinada comunidade, um segmento social, diz que a audiência pública faz a sua proposta, deixa todo mundo falar, mas aquela proposta já está fechada, vai ser executada de qualquer forma. Nós não entendemos que isso seja audiência e nem debate. do debate pode sair uma postura diferente da inicial. E isso nós achamos importantíssimo nessa questão da mineração, e que em nenhum momento o poder econômico pode ser sobreposto sobre o valor da vida, da vida do planeta, do meio ambiente, do ecossistema e, especialmente, das pessoas humanas. Infelizmente, até o presente, os debates em torno do novo marco regulatório da mineração têm priorizado o aspecto econômico da extração mineral, em detrimento dos aspectos sociais, ambientais, espirituais, culturais dos territórios e das populações. De modo especial, as ameaças que recaem sobre comunidades quilombolas, populações tradicionais, pequenos agricultores e áreas de proteção ambiental, notadamente a mineração em terras indígenas, à margem de uma necessária interação com o Estatuto dos povos indígenas, que espera aprovação desde 1991. Numa sociedade alicerçada em princípios democráticos, a existência de conflitos e tensões sociais fazem parte de uma paisagem e, dela, promovem a energia vital que a mantém saudável. Em junho deste ano de 2013, em julho, nossas instituições foram postas à prova diante das belas manifestações que tomaram conta do nosso país. Não obstante existirem pontualmente distorções e exageros, tanto das forças de segurança quanto de uma pequena minoria dos manifestantes, no geral, o Brasil expôs para si e para o mundo sua vibrante e potente sociedade civil. Sem perder de vista o exposto, quero, neste instante, pedir licença para compartilhar dois sentimentos e manifestá-los em nome da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade da Justiça e da Paz, da qual sou presidente. Primeiro, indignação, uma vez que, em pleno século XXI, tomamos conhecimento pela imprensa de denúncias, dando conta do suposto monitoramento clandestino de lideranças sociais, que legalmente mobilizam, articulam e conscientizam suas comunidades. Isso é feito em nome de projetos econômicos e empresariais, que, muitas vezes, desprovidos de preocupações sociais e ambientais, agem quase que unicamente presos à lógica de grandiosas lucros, desprezando ricas tradições imateriais de populações atingidas pelos empreendimentos. Segundo sentimento, seu primeiro era indignação. Segundo, alegria. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, presidida pela nossa querida senadora Ana Rita, por quem homenageio a todos e todas que fazem da política uma nobre busca pelo bem comum, diferentemente dos que almejam somente benefícios de grupos e pessoais. Esta Comissão imediatamente se colocou à disposição para levar a cabo os necessários esclarecimentos às denúncias. Não obstante, aguardarmos de outras instituições do Estado o mesmo empenho e uma resposta satisfatória, respondendo aos requerimentos dos movimentos sociais, das entidades, sindicatos e grupos que alegam estarem sendo prejudicados pelo monitoramento ilegal, conforme atestam suas denúncias. a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil entende que, em contextos de conflitos sociais, existem movimentos e grupos agindo dentro do nosso ordenamento constitucional para fazer valer suas reivindicações. Assim se constrói e aprimora nossa democracia e fortalece o tecido da sociedade brasileira. Sendo, contudo, imperativo reconhecer no outro um interlocutor mensageiro de aspirações de pessoas, famílias, grupos sociais, e não um inimigo a ser deslegitimado e colocado na ilegalidade mediante a criminalização. É intolerável supor que em nossa quadra histórica persistam e se utilizem de métodos ilegais para monitorar, ou se quisermos espionar, ações e projetos de comunidades e movimentos que questionam empreendimentos econômicos dissociados de graves impactos sociais e ambientais. utilizando-se de monitoramento ilegal aos movimentos sociais é atitude inaceitável, praticada por quem não tem apreço aos princípios democráticos e desconhece o diálogo aberto e a escuta sincera como verdadeiro caminho para encontrar soluções às inerentes controvérsias. Por ironia, as denúncias do monitoramento ilegal a movimentos sociais ocorrem no instante em que o Brasil e a comunidade internacional assistem indignados aos graves atos de espionagem supostamente cometidos por setores de inteligência dos Estados Unidos da América, que corajosamente e em defesa do interesse nacional, nosso Senado Federal tem investigado mediante uma comissão parlamentar de inquérito. A nossa indignação tem a mesma intensidade, caso sejam confirmadas as denúncias que ora se debruça essa audiência pública. É preciso investigar e eventualmente punir os responsáveis por práticas danosas ao aprimoramento das instituições, estirpando mecanismos alheios à democracia e que tristemente nos remete ao período autoritário que já vivemos. Em sua primeira viagem apostólica, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude realizada no Rio de Janeiro, neste ano, o Papa Francisco nos legou profundas e inesquecíveis mensagens de convite à solidariedade e ao compromisso com aqueles dos quais Cristo está mais próximo e que são tantas vezes os postos à margem da sociedade. Em alocução à classe dirigente do Brasil, o Papa Francisco ensinou, dizendo, quando os líderes dos diferentes setores me pedem um conselho, a minha resposta é sempre a mesma, diálogo, diálogo, diálogo. A única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer, a única maneira para fazer avançar a vida dos povos é a cultura do encontro, uma cultura segundo a qual todos têm algo de bom para dar e todos podem receber em troca algo de bom. O outro tem sempre algo para nos dar, desde que saibamos nos aproximar dele com uma atitude aberta e disponível e sem preconceitos. todos perdemos. Hoje, ou se aposta no diálogo, na cultura do encontro, ou todos perdemos. Todos perdemos. Passa por aqui o caminho fecundo, concluía o Papa Francisco. Então, seria essa a nossa colocação enquanto comissão episcopal, pastoral, para o serviço da caridade e da justiça da paz, dizendo da alegria, da satisfação de termos sido mais uma vez chamados e prontamente quisermos atender, embora nós estejamos na CNBB em sessão ordinária do Conselho Permanente, não poderíamos nos furtar a estar presentes para dizer da nossa solidariedade a essa reivindicação dos movimentos sociais, das pastorais sociais, desses que se sentem atingidos pela empresa Vale Sociedade Anônima. Muito obrigado. 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 Obrigado.